Fala galera, tudo certo? A gente começa agora mais uma edição do Fast News, e o tema de hoje é a famosa Mercedes Rosa. Mercedes Rosa por quê? A Racing Point em 2020 lançou um carro bastante parecido com o carro da Mercedes de 2019, por isso esse apelido. A gente vai tratar de todos esses assuntos, mas antes, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe seu comentário. Vamos lá! Bom, nessa temporada de 2020, a Racing Point lançou o RP20, um carro bastante inspirado no design do Mercedes W10 de 2019. Por isso, como já dito, ficou com esse apelido de Mercedes Rosa. E faz sentido, por quê? O carro tem alguns componentes do carro da Mercedes no ano passado. A gente destaca aqui suspensão, caixa de câmbio e túnel de vento. A Racing Point, aliás, tem componentes da Mercedes desde 2015, então é uma parceria de longa data. Mas o que mudou de 2019 para 2020 e permitiu que a Racing Point fizesse um carro mais competitivo? Bom, segundo o diretor técnico da equipe, o Andrew Green, o que mudou de fato foi o dinheiro. Vale lembrar, a Racing Point é a antiga Force India. A mudança de Force India para a Racing Point aconteceu no meio de 2018, com a entrada do dinheiro da BWT, atual patrocinadora master da equipe. Com o tempo, veio também o dinheiro de Lauren Stroll, pai de Lance Stroll que comprou uma parte da Racing Point e colocou seu filho na equipe em 2019. Ou seja, mas bem financiada, a Racing Point teve bastante grana e bastante orçamento para fazer essas modificações que resultaram no RP20, também conhecido como Mercedes Rosa. Com toda essa grana, a equipe conseguiu mudar bastante o carro de 2019 em relação a 2020. Ou seja, uma série de conceitos de design foram alterados. Segundo o diretor técnico da equipe, isso se deveu justamente ao dinheiro que permitiu com que a Racing Point comprasse novos componentes, muitos deles da Mercedes. Sem depender tanto de componentes obsoletos, a Racing Point claramente teve uma evolução do ano passado para cá, e a gente pôde ver isso na pré-temporada de 2020. Toda essa evolução, vamos dizer assim, despertou a ira dos rivais da Racing Point ali no pelotão intermediário. Mas a equipe alega que os rivais foram inocentes em pensar que o dinheiro de Lauren Stroll não causaria uma evolução técnica grande na equipe. De todo modo, algumas inovações já foram descartadas. Inclusive, uma feita pela Mercedes em 2020. Eu tô falando do sistema de direção de eixo duplo, que a gente já explicou aqui no motosport.com. A Mercedes desenvolveu esse novo sistema para 2020, mas a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, já baniu o DED para 2021. Ou seja, para não investir em algo que não vai ter resultado futuro, a Racing Point nem vai desenvolver o DED. Com ou sem DED, o fato é, o carro desse ano tá bem melhor que o de 2019. E a gente pôde comprovar isso no teste pré-temporada, especialmente com o Sérgio Pérez. O piloto mexicano foi muito bem no SESC e Barcelona, e é um postulante à posição de melhor do resto no grid da F1. E o que você acha? O Pérez vai conseguir ser o sétimo colocado do campeonato? E o Lance Stroll vai atrapalhar muito a Racing Point na briga de construtores? Bom, deixe seu comentário, suas sugestões, suas críticas na área aqui abaixo, e não se esqueça, curta o vídeo e ative as notificações.